A maioria das pessoas não sabem que produto comprar quando encontram insetos em casa. Por isso viemos apresentar um inseticida mais completo do mercado. O Keldrin SC25 pode ser aplicado em ambientes internos e externos. É eficaz no combate de baratas, aranhas, cupins, formigas, escorpiões, lagartas, garrapatos, pulgas, traças e pulgões. Além de ser um produto à base de água, não tem cheiro e não mancha armários, pisos e paredes. Para utilizar o Keldrin SC25, você deve diluir 30 ml em 1 litro de água, misturar bem e utilizar um borrifador ou pulverizador manual para aplicação. Lembrando que a cauda deve ser utilizada imediatamente após a sua preparação. Aplicar o Keldrin SC25, onde as pragas se escondem, andam e pousam, como cantos, frestas, rodapés, janelas, portas, próximo a lixeiras e esgotos. Keldrin SC25, perfeito para você que procura uma solução prática e eficaz no combate de pragas. Keldrin SC25.